É difícil. Atravessando as cinzas. Quando der, eu leio o resto. Se alguém me estragar, eu jogo. A praga da morte-viva provocada pelo Lish-Rey infectou a capital e alastrou-se pelas redondezas de Lordarion. Chocadas e desiludidas com a perda de seu amado rei, as tropas de Lordarion foram afastadas pelos vorazes guerreiros mortos-vivos. Agora restam apenas vestígios da antiga glória de Lordarion, e Príncipe Arthas continua desaparecido. Que truque é esse? Malganis, não sei como sobreviveu, mas vou... Acalme-se, Príncipe Arthas. Sou Tycôndrius. Como Malganis, sou um senhor do medo. Mas não sou seu inimigo. Na verdade, vim parabenizá-lo. Me parabenizar? Ao matar seu próprio pai e entregar esta terra ao flagelo, você passou no primeiro teste. O Lish-Rey está satisfeito com o seu... entusiasmo. Sim. Amaldiçoei tudo e todos que amei em nome dele. E ainda assim não sinto remorso. Nenhuma vergonha. Nenhuma pena. Brabo. A lâmina rúnica que você carrega foi forjada pelo Lish-Rey e tem o poder de roubar almas. A sua foi a primeira que ela tomou. Então seguirei em frente sem ela. Qual é a vontade do Lish-Rey? A seita dos malditos deve ser reunida mais uma vez. Muitos acólitos estão escondidos em relação. Quanto nos reunir, eu lhe darei mais instruções. Vamos lá. Vou fazer essa missão e depois eu vou dar uma olhada nos mapas customizados lá. Da comunidade. Ver o que tem de interessante. Procurar alguns que eu jogava lá. Agora sim. Agora sim. Finalmente. Ah, enfim. Ah, alas. Agora sim. Finalmente. Alguém jogue lá. Gente, pessoas que estiverem Warcraft aí, não precisam jogar comigo só em live, tá? Joguem no Discord, por favor. Não esperem eu ficar online para vocês jogarem o jogo com outros inscritos. Como ele poderia saber que... Tenha cuidado. Se os moradores virem seus lacaios mortos vivos, perante vão chamar os guardas locais para detê-lo. Então joguem no Discord, movimentem aquele Discord. Jogue qualquer coisa lá, gente. Jogue juntos. Todos vocês gostam das mesmas coisas por estarem me seguindo, né? Enfim. Socorro. Os mortos vivos vão errar. O tormento eterno. Pelo Lish-Rey. Agora sim. Ah, enfim. Pois é. Esse teste é complicado, não é? Os mortos voltaram. Quatro! Busquem os cemitérios locais. Os enterrados vão nos servir. Espero que sim. Tudo será revelado. Ninguém me dá ordens. Minha visão é seu disposto. Um cavaleiro. Sou invisível. Vou dar uma olhada. Agora é a hora de passar aqui. O que foi? O que precisa ser revelado? Cuidado. Piedade, meu Lorde. Gélido Lamento tem fome. Serei seus homens. Ninguém me dá ordens. Nossa barca aí. O que precisa ser revelado? Eu tenho força para eles? Tem, né? Agora sim. Serei seus homens. E agora? Agora tem dois cavaleiros aqui, né? Finalmente. O cemitério é para cima. Não, não é. Tem que passar aqui. Agora, Gélido Lamento. Falou, Gélido. Tranquilo. Reludite, rei. Enfim. Minha visão a seu dispor. É, não achei nenhum... Tudo será revelado. Eu tenho que ter esse cavaleiro. Finalmente. Demora o cadáver aí enquanto a gente bateu. Cuidado. Quero gastar minha mana que não tem mais. Chega de geral. Tormento eterno. Aqui, bom de regeneração. Qual é? O que precisa ser revelado? Sou invisível. Olha a galera tritando aqui, velho. Vamos lá. Ah, meu Deus. Fale em tudo. Olha a tritando na porrada aqui, ó. Robert to Tyler. E agora? O que foi? Guarda infiel. Não é possível que seja aqui, velho. Sua dor será letalha. Tem um outro lugar que dá pra ir. Não lembro dessa missão sido difícil assim no começo. Mas ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cuidado a seu dispor. Nessa parte aqui de baixo. Vou dar uma olhada. Sou invisível. Tudo será revelado. Ah, tem um cara escondido aqui. Sou invisível. Ninguém me dá ordens. Ah, enfim. Finalmente. Piedade, milord. E agora? O que foi? Não, não deixa ele passar, não. Piedade, milord. Pô, deu. Ninguém me dá ordens. Salve o cara aqui e vai embora. Ah, enfim. Caminho pro lado? Finalmente. Serei seus olhos. E agora? Fudeu. Fudeu. Como pôde matar o seu próprio pai? Chikondorius! Finalmente. Aqui não dá pra passar, não, velho. Gélido lamento tem fome. Finalmente. Tudo bloqueado aqui. Ah, enfim. Aqui também. Finalmente. Na água? Agora sim. Gélido lamento tem fome. Não tem caminho não, mano. Ah, tem um caminho aqui, mas acho que não vai me ajudar, não. Finalmente. Ah, enfim. Minha visão a seu desculpa. E agora? Aqui no momento aqui na cidade. Vamos ver. Ninguém me dá ordens. Os mortos voltaram. Os mortos voltaram. Soem os alarmes. Finalmente. Os mortos voltaram. Guarda. Agora sim. Gélido lamento tem fome. Os mortos voltaram. Guarda. Finalmente. Guarda do caralho. Agora sim. Me curvo perante sofrer. Piedade, milhorde. Seria em seus olhos. Cuidado. Minha visão a seu desculpa. Ninguém me dá ordens. O que precisa ser revelado? Fale. Tô. Estou curando direto, maluco. Como é que não está curando? Minha visão a seu desculpa. Gélido lamento tem fome. O que precisa ser revelado? Cuidado. Aqui, velho. Agora sim. Gélido lamento. Que sorte. Essas covas foram cavadas recentemente. Então levanta aí, galera. Trabalhar. Levantem-se. Em nome do Lich-Rey. Vale. 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 Eu vi que tem um cara escondido aqui, ó. Enfim. Vou pegar ele aqui. Minha vida por Nerf. Finalmente. Canalha. Tô zangado não, pô. Ah, enfim. Bom que o Witcher podia deixar você escolher qual deck você quer começar, né? Na verdade, fazer você ter que pegar outro só no meio do jogo, você já jogou várias partidas. Vim game da ordens. E agora, vai rezando. Bandido. Moram. A bandida é o melhor que eu estou usando. Regere do lamento. Vem fome. Serei seus homens. Tudo será revelado. Fale, tolo Ninguém me dá ordens Finalmente Cuidado Fale, tolo Quero piadinhas Fui tolo de acreditar na luz O liti-rei me deu o poder verdadeiro Serei um rei muito melhor do que meu pai Lordaeron renascerá Quem é essa tal de escuridão? Fale, tolo E agora, o que foi? Quem é essa tal de escuridão? Não entendi essa Não conseguiu atacar o cara Cuidado O cara pode ter até uma esposa aqui e a gente está se escondendo Agora sim Fale, tolo Agora sim Ninguém me dá ordens Finalmente me curvo E agora? Minha visão Cuidado Eu sou extremamente épica de pegar trabalhadores, a primeira Só precisa pegar a manha do herói A partir de amanhã a gente vai fazer live dividida de Witcher e Warcraft Não vou jogar só Warcraft de novo não Porque a galera já enjoou Como deu pra ver Já estão desanimando no chat Tá para trás Mais um cara aqui Mais um cara aqui Me curvo perante sua vontade Agora sim O que precisa ser revelado? Sou invisível Ah, mas é bom dar uma variável também, velho Tudo será revelado Seis horas de Warcraft Voltar ao jogo alto Mas é bom dar uma variável também, velho Tudo será revelado Sou invisível Vamos ver Ninguém me dá ordens Finalmente Os malditos estão prontos Agora sim Gelo do lamento tem fome Sereis seus cuidados Os mortos e vivos voltaram Voltaram Você traiu a todos nós Perdão, cara E agora, o que foi? Ninguém me dá ordens E agora, o que foi? Gelo do lamento tem fome Caiu de novo aí, joão Vou dar uma visão a se dispor Vou dar uma olhada Vamos ver Vou dar uma olhada Vamos ver Ninguém me dá ordens Vivo apenas para ser Grande, vou garantir que você sofra Serei seus olhos Tem uma galera ali Agora sim Venha me enfrentar Matem eles todos Matem, quero ver Cuidado Bola de barra Pedra Ninguém me dá ordens Gelo do lamento tem fome Ah, enfim Os mortos voltaram Os malditos estão prontos Vinte Os mortos voltaram Guardas Gelo do lamento tem fome Os malditos estão prontos Ah, enfim Agora sim Agora sim Ah, enfim Nossa, mas sim Você tem que arder no inferno Ah, caralho Não temo de curar Como é que eu vou quebrar a erva ali? Não tem onde coletar madeira Deixa o golem lá, velho Enfim Finalmente Vem ver a cinemática do Ars normalmente Eu via com raios caindo E cinemática com raios caindo Agora sim Eu sei que eles quebram madeira Só que Atacando eles estão quebrando também Finalmente Vou ter que dar uma volta Agora sim Minha visão E agora O que foi? Espero que tenha um drop bom Os mortos voltaram Ah, em vivo perante sua vontade Agora sim Tava raios caindo aqui onde eu tô Ah, tá Faz sentido Minha taxa das milícias foi genial Não foi? Claro Deu bastante XP mesmo Mas eu também tô ruim, gente Tô mais enferrujado Nos meus tempos de ouro de zanguinha aqui Era uma maravilha Eu vou acabar com essa briga aqui, mano Acabou, parou Parou a rinha de... De bilha de bilha de zanguinha Parou Parou a rinha Separa, separa Separa a rinha Só pega essa cidadã de zanguinha aí Separou, separou, separou Você conhecerá o tormento eterno Parou Ah, vai ficar brigando, rapaz Gere do lamento, tem fome É, vou lá ver lá se o drop é bom, né Você falou pra eu ir lá, agora eu vou Ah, enfim Cara, você falou que tinha que ir pelo velho Matras, mano Não, tem cerca, não tem possível ir ali Cuidado Quero comer Ele destruiu uma árvore Tem uma cerca ali por cima, não dá pra ir por ali Sinto uma atrolagem ao vivo Sim, o Quick está prologando a missão, como você descobriu? Não tem nada aqui, você está de sacanagem comigo Tem que ir pelo lago Finalmente Ah, enfim Meu amigo Finalmente Não tem nada aqui pelo lago Ah, enfim Bebeste? Ah, isso aí já está além de exploração já Você está quebrando as árvores do júbeta Onde estão os barcos? Que barco? Ah Então é aqui, nessa árvore aqui Não tem nada aqui Não tem espaço aqui Aqui é uma gente tem alguma coisa, sei lá Você tem que passar aqui Mais uma vez, vamos cair na trolagem de Twitch Quero comer 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 Cuidado Cuidado Ah, enfim Vou parar de seguir as caldas do Quick Sério O cara fica caçando o bicho atrás de árvores Deixa o bicho lá 5 minutos de missão quebrando a árvore Pois é, tudo isso com uma poção de cura, não duvido Enfim Agora sim Gélido, lamento, tem fome Estamos nos barcos Enfim Agora sim Lado direito Vamos lá, lado direito Olha isso aí Tem muita cara que vai ter vários nadas E agora, o que foi? Quero comer Nossa, velho, como que você teve saco pra fazer isso? Sério, isso aqui tá tipo o final de chão de fora O cara caçando golem no mato, deixa o golem lá Quero comer Não, isso aqui não é explorar, isso aqui é outra coisa Já virou doença essa exploração É louco, até eu chegar ali onde eu tô achando que eles estão Nossa, cara Nossa, cara É, o Quick tá usando o shit pra ver o mapa, velho Aí é fácil Mano, e aqui vai dar exatamente onde o cara tá aqui Ah, então vamos embora Drop não é bom, vamos embora Não perda de tempo Muita perda de tempo Deixa os golem ser felizes Tá saindo a jala um monstro, porra Enfim Os malditos estão prontos para servir Grande senhor O velho Matras não apareceu ainda Muito bem, Cavaleiro da Morte A seita está quase reunida A seita que dói menos De que adiantam os secretários agora? Eles ajudarão em sua próxima tarefa O que seria? Você partirá para Andorra Para recuperar os restos mortais do antigo Mestre dos Acólitos O necromante Kel'Thuzad Mestre dos Acólitos